No Nordeste, seu cabra na peste Bate no peito! Sou uma greve A minha doze eu sou O favor está chato Os filhos estão chato Vem com a estação primeira E bate no Nordeste E bate no Nordeste Seu cabra na peste Sou uma greve A minha doze eu sou O favor está chato O filho do chão está chato Vem com a estação Primeira mordeira Mordeira Encanta Encanta histórias que o povo faz E mostrar a ação Do valente ser